Aos poucos, a peixaria de Colatina foi dando lugar para um galpão vazio. Os peixeiros se reuniram nesta manhã para transportar os pertences e liberar o espaço. Após mais de 30 anos aqui, eles tiveram que desocupar o local por ordem da justiça a pedido da prefeitura. Vai prejudicar muitas pessoas, né? É sobre, porque os pescadores também traziam o peixe deles e vendiam aqui na peixaria, né? Para sustentar as famílias deles. E agora o povo está merecendo os comerciantes, né? O povo não vai comprar peixe na peixaria mais igual comprava. Agora está sendo escravo dos comerciantes. É isso que está acontecendo. Há mais de 30 anos, essa peixaria veio para aqui. Os outros prefeitos, tudo que passou não implicou com a peixaria. Só o prefeito Sérgio Menegueira que implicou com a peixaria, porque ele quer mudar o centro da cidade. Na audiência de conciliação, ficou acordado entre a prefeitura e os pescadores que eles tinham 30 dias para deixarem o local. E esse prazo se encerra agora no fim de outubro. O prefeito alegou que poucos pescadores trabalhavam aqui e por isso não justificaria o uso do espaço público. A prefeitura pretende instalar agora aqui uma secretaria municipal. Agora é deixar bem claro que não se pode se vitimizar. Como se aquilo tivesse sido pescadores pequenininhos, que pescavam, que dependiam, ganham salário. Não. As pessoas que estavam usando aquilo lá, tem pessoas que têm carro, que têm imóveis, que têm uma condição, até comparando com a sociedade, de classe média B, entendeu? Uma coisa assim C. Então eu acho que não era justo a gente deixar uma área que realmente está sendo mal usada, pública, quando nós da prefeitura estamos gastando um dinheirão pagando aluguel. E aquilo estava sendo usado pela iniciativa privada. Mas os peixeiros rebatem o prefeito Sérgio Meneguelli, alegando que muitas famílias tiravam o sustento daqui. Ele não julgou três pescadores, igual dizia, que está na peixaria, não. Ele julgou quase 300 pescadores na rua. Então essa peixaria aí é um patrimônio histórico de Colatina. Toda cidade do Espírito Santo tem peixaria. A Colatina já não tem mais. Vai ficar a merced agora, o povo fica a merced dos comerciantes. Parabéns para eles. Se eles queriam isso, está bom. No acordo entre as partes, o prefeito afirmou que pretende ceder um espaço para que a Associação de Pescadores possa estabelecer uma sede e um ponto de apoio para a pesca. Mas fora do centro da cidade. Tem que lutar agora para erguer o lugar lá onde vai ser feita a peixaria com a associação. E o povo vai ter que, se quiser comprar peixe, vai ter que se deslocar lá para o IBC. Essa, a nossa tristeza é essa. Tirar nós do centro da cidade. Toda cidade tem a peixaria no centro para atender a população. Infelizmente, agora nós vamos ficar a merced da sorte. Muita tristeza. Muita tristeza. Rio morto, peixaria morta, acabou. Infelizmente, acabou. Realmente situação complicada e a Prefeitura de Colatina informou que no local vai funcionar em breve a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e que as obras já começam na próxima semana.